Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui com Far Cry 4 galera, para mais um episódio aí da nossa série de Far Cry, mano. Galera, eu gostaria de pedir a vocês aí que estão assistindo a série, galera, para não se esquecer de estar dando aquele like, mano. É só estar clicando no botão de você aí, que ajuda muito, velho. Olha, a vila está toda destruída, galera. Tem corpos aqui. Caramba, velho. A gente vai ter que vingar isso, hein, galera. E nós já temos uma missão aqui, o Sabal nos passou, galera, para a gente resgatar alguns refeitos, galera. Eu não sei bem onde eles estão, entendeu? Mas vamos lá tentar resgatar esses refeitos aí, cara. Deixa eu olhar aqui no mapa. Ah, beleza. Eles estão bem para lá. A gente pode descer nessa tirolesa aqui, não é? Eu vou ir com o meu arco e flecha, porque parece, pelo que o Sabal falou, a gente tem que ir na calada, velho. Entendeu? A gente não pode fazer barulho, não, porque senão eles matam todos os refeitos, galera. Beleza, já descemos aqui. Vamos pegar esse quadriciclo aqui para a gente ir para lá mais rápido. Tem como colocar no fidoto automático, cara, ó. Aí, ó. Vamos embora, então, no fidoto automático até os refeitos, galera. Galera, não se esqueçam de passar lá no canal do Lucas, mano. Se inscreveram aí lá no canal do Lucas, entendeu? O link dele está aparecendo aí na tela para vocês. E você que está pelo celular, o link dele está aí na descrição. Se inscreve lá no canal dele, mano, porque eu acho que depois desse mais um episódio, a gente vai estar gravando junto. Beleza, galera? E vai começar eu e o Lucas no online, que é a série de Far Cry 4, beleza? Estamos juntos. Estamos chegando aqui já, onde estão os refeitos. Viajando para o ponto de rota, mano. Eu espero que vocês estejam curtindo a série aí de Far Cry 4, galera. Eu, particularmente, gosto muito desse jogo. Chegamos aqui já, galera. Já vamos até desligar o fidoto automático aqui, ó. Já chegamos, beleza. Vamos deixar o nosso... Nosso veículo aqui. Vamos subir, né, cara? Vamos subir pelo arpéu ali, ó. Tem como tacar o arpéu ali, não tem? Ah, tem que tacar aqui primeiro. Vamos lá, vamos lá. Caramba, o sol na nossa cara, hein? Vai ali. Deve ter muitos indivíduos aqui, hein, galera? Eita, 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 mano. Abaixa. Ali já tem um cara ali, ó. Cadê a cama? Salvo pelo menos dois reféns, mano. E parece que tem quatro reféns, galera. Então a gente vai tentar salvar os quatro, né, mano? Salvar só dois e deixar os outros morrerem. Aí, não. Tem flechas aqui, ó. Isso que é o bom. Beleza. Aqui, a gente pode dar um fim na vida desse cara ali, né? Já era bom finalizar com esse cara, né? Ali, ó. Tem um reféns ali, mano. Já vou marcar ela. Não sei se tem alguém ali com ela, né, mano? A gente não pode atacar... Opa, tem um baú aqui. Não pode atacar assim, diretamente. Bom, a gente tem que ter cautela aqui, galera. Pra gente não ser percebido. Vou dar fim à vida desse cara, mano. Ai, viado, andou na hora. Cadê, cara? Para, maluco. Para, para. Velho, eu tô suando, galera. Eu tô com medo deles me encontrarem aqui. E matarem todos os reféns. Aí, ó. Toma, tiozão. Já era, galera. Ah, tem um cara ali, parece, ó. Tem a Lady lá, ó. Tem um cara ali, mano. E eu creio que daqui eu consigo acertar ele, hein, galera. Não, muito arriscado, né? Então, vamos tá andando aí, galera. Vamos um pouco mais pra frente aqui. Só que com cuidado. Eita, velho. Os caras vão me ver. Ele tá muito aqui, ó. Tem outro logo ali. Então, acho que eu tenho que tirar o corpo desse cara daqui, mano. Deixa eu segurar o corpo desse cara. Vem cá, maluco. E se eu deixar ele ali, os malucos vão ver. Entendeu? E vão começar a me procurar. Eita, eita abelha. Caramba. Aí, vamos deixar o corpo aí, galera. Ali um cara ali também, viram? Deixa eu pilhar isso aqui. Não sei se tem alguém aqui, galera. Creio que não. Vamos deixar aqui, ó. Véio, que medo que eu tô, cara. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Esse cara aqui já vai dar nele, já, ó. Já era, cuzão. Toma aí, ó. Matamos mais um, galera. Tem dois reféns aqui. Ah, tem que matar todos os guardas antes de liberar os reféns, galera. Eita. Ah, tem flecha aqui, mano. Tem flecha. Aí, ó. Tem flechas aqui, galera. Esses caras não vão querer deixar a gente sobreviver. O que faremos? Calma, maluco. Eu tô aqui, o Chapolin colorado. Vamos aí tentar matar esses outros inimigos agora, né, galera? Cadê? 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 A gente tem que ter cuidado. Se tiver um maluco aqui, ó. Ele vê a gente. Ali um cara ali, galera, ó. Ai, tem um cara ali, mano. Tem um cara logo ali, velho. Ai. Matei ele. Esse aqui também já era. Agora eu acho que só falta um, hein, galera. Creio que só falta um indivíduo agora, hein. Ali, ó. Ali, ó. Para, maluco. Se você parar, eu vou te dar uma flechada e você já era. Não se preocupe. Eles mandarão ajuda. Não, esse cara aí, por ser o último, eu vou matar ele no estilo, cara. Vou matar ele no estilo. Ah, ele vai achar o corpo do maluco. Vai achar o corpo do maluco. Tem que matar. Já era. Desamarre os reféns para recompensas adicionais. Beleza. Os reféns estão a salvo, Sabal. Vocês estão honrando o nome do seu pai, AJ. Era isso que ele queria quando criou o Caminho Dourado. Ajudar seu povo. Eu não vim aqui por causa do meu pai nem por causa de nada disso. Mas você bem que poderia ajudar, meu irmão. Olha só a diferença que você fez. Eu sei que estou pedindo muito de você, mas ajudar o Caminho Dourado vai te levar até a lastimana. Eu garanto. A gente procura junto. Obrigado, Sabal. Negociação de reféns. Missão completa. Beleza, galera. A meta. Sei que Sabal colocou no resgate dos reféns em vez de tomar o posto avançado de volta. Tudo bem. Você é novo aqui e Sabal pode ser persuasivo. Só queria fazer a minha parte. E eu agradeço por isso. Mas precisa ver o todo. Eu já estava acertando tudo para cuidar do posto avançado. Mas agora eu preciso reatribuir as tarefas dos meus guerreiros para que possam proteger os reféns que você resgatou. Protegê-los do quê? De Pler. Ele não gosta de perder seus brinquedos. Não entende, Jay. Havia um plano e agora ele foi destruído. Vai demorar um tempo antes que as coisas com De Pler se dissipem. Enquanto isso, os soldados inimigos naquele posto avançado terão muito tempo para se proteger. Não se eu puder evitar. Hey Jay, atacaram um posto avançado por conta própria suicídio. Espere-se para que possamos dar o apoio adequado. Eu consigo, Amita. Jay, não. Incursão. Vamos fazer essa missão aqui nesse episódio mesmo, galera? Ou não? Não. Vou deixar para o próximo episódio, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado é só estar deixando aquele like aí para estar fortalecendo o canal. Muito obrigado por eu ter aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.